ELEMENTES OFICIALES DE CONTINURAÇÃO Eu juro que eu não lembro de quem são vocês. Eu não lembro de quem é essa daí, eu só lembro de vocês dois. Kate, tinha tantos planos pra vocês. Planos de quê? Quem fez esse cabelo em mim? Eu acho que foi você. E quem mais ficou minha asa? Você! Eu vou fugir daqui. Pega ela. Vamos pegar ela. Eita noiada. Ai! Eu tenho que achar uma de saída daqui. Quem é você noivinha? Eu sou sua mãe. Tá ficando louca você não é minha mãe não. Pega ela. Pega ela. Príncipe Hans. Hans! Vem aqui. Me explica por que a menina. Por que a menina? Por que a Kate deu um soco no meio da minha cara? É porque aconteceu um tornado daqui agora há pouco e caiu uma banha em cima dela e ela recuperou a memória, que era a memória lá de quando ela chamava o discórdia de discórdia. Foi quando ela recuperou a memória de quando o dia que ela me conheceu e o dia que ela conheceu o discórdia. E a gente tá tentando fazer com que ela volte ao normal e significar a lembra da mãe dela. Significa! E agora tá correndo pra... 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 Pra ver a mãe dela! A gente não vai deixar essa garota fugir. Nath, meu irmão! Se acalma! Não tem como eu me acalmar! Ai! Descorda! Você vai atrás dela! Vou! Espere por mim! Uhum! 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 Inse... Iiiiiiii! Ai! Sai de cima de mim! Ah! Criatura... Por que o cê veio pra cá? Você me chamou de bruaca, de um monte de coisa, eu não te chamei assim não, quem sabe, perdi. Quem sabe eu te chamei assim, sim, só que foi na hora enquanto eu tava no transe, que transe? Quando você perdeu a memória, você tinha perdido a memória, né? Por favor, me ajuda a me esconder, esses caras, o Discord, uma loirinha, um monte, o Discord e um monte de gente tá começando a me perseguir, não sei o que que eu faço na minha vida, o que que eu faço? Meu, esconde, vou me esconder aqui. Simula, simula, não, não mula, desfaça essa retardada. Olá, polinizinha do caramba Oi, oi, Giane, oi, o que vocês desejam? A sua filha entrou aqui? Não, 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 o que foi? Eu juro pela minha mãe que ela não entrou aqui, vai levar merece, o que merece? Ai, vai de me erguer, meu, eu não sei onde é que tá a garota Ai, sua filha da manhã ganhou, e ela me derrubou, ai minha chapinha Você vai levar um preço muito caro pra minha vida O que que se passa? Não tem essa de o que que se passa, o que que tá acontecendo? Você sabe muito bem Eu, eu tô, eu tô sentindo o chão dela Não, não tá não, deve ser meu boro de banana Eu tô sentindo o chão dela, sem senhora Eu tô falando sério Onde que ela tá? Onde que ela tá? Eu acho que ela tá aí aonde você tá Não, não Ah, ah Eu achei você, garota Eu achei você, guria Eu achei você guria Agora você vai levar um preço muito caro pela tua vida Eu não vou não Saem de perto de mim Eu não quero ficar com vocês Eu nem conheço vocês Professor Eu jamais pensei de que você poderia ser capaz de uma coisa dessas Ser capaz de namorar comigo, por exemplo Não, você não namora comigo não Lembra de que você me beijou Fica calma Nada mais vai acontecer com vocês Vai sentir, vocês vão me machucar A gente vai ter que não machucar a você Por não ter fugido E você vai levar um choco muito grande no meio da tua cara Porque você me derrubou E minha mãe Tá inconsciente A minha mãe tá inconsciente E a minha mãe tá inconsciente Deixa eu ver Como é que tá a minha mãe 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 Pelo amor de Deus Eu tô ótima O que a gente faz agora? Vocês se escondem A vingança aqui é de mim E do Wuhan Mas a gente bem que poderia participar da vingança De que adianta se vingar junto com você Você não quer machucar o cabelo Você não quer bagunçar o cabelo De que adianta se vingar de uma coisa Sendo que você não quer ajudar a gente Toda vez que você desarmou seu cabelo Ai meu cabelo Faça como quiser Tu indo lá pra baixo É Liz Você também é muito frescurenta É melhor você se escondem lá embaixo Porque senão alguma coisa vai acontecer com você Se esconde Ok? Uhum